olá tudo bem olha aí o rai mais uma vez passando por aqui né fazendo aí mais um tutorial muito bacana para todos vocês dessa vez eu vou ensinar você como colocar uma senha aí no seu whatsapp né com a segurança em duas etapas para que ninguém possa clonar o seu whatsapp tá bom vamos achar que o whatsapp fazer esse tutorial rapidinho lembrando que para você que enxerga é apenas um clique na tela nós que não enxergamos é que usamos aí os leitores de tela então tudo nós fazemos com dois cliques então vou dar dois cliques aqui mas você que enxerga dá um clique só beleza então dois cliques na tela whatsapp pesquisar beleza agora aqui ó para quem não enxerga vai achar o botão mais tá e para quem enxerga se não me engano tem ali é um é um clipe zinho tá bom é um clipe zinho então três pontinhos então vamos varrer aqui ó da esquerda para a direita mais opções olha aí mais opções tá bom como eu falei para quem enxerga acho que deve ser três pontinhos então dois cliques em cima para quem não enxerga um clique só dois cliques agora para quem enxerga já vai direto no botão configurações quem não enxerga vai da direita para a esquerda que é mais rápido ó configurações configurações dois cliques né ou um clique só para quem enxerga né vamos lá configurações navegar para cima agora para quem enxerga já vai direto nessa opção aqui para quem não enxerga vou varrer a tela aqui ó configurações você não código qr conta privacidade segurança mudar número ó aqui tá vendo conversas conta a cidade segurança mudar número dá dois cliques aqui nessa opção conta e segurança privacidade dois cliques ó vamos lá conta navegar para cima agora para quem enxerga já vai direto no no conf é confirmação em duas etapas vou varrer aqui para quem não enxerga conta privacidade segurança confirmação em duas etapas olha aí confirmação em duas etapas dois cliques né confirmação em duas etapas navegar para cima aqui ele vai dizer que a minha confirmação já está ativada mas aí para você que ainda não tem vai pedir para você colocar um pi ou você coloca e colocar o número dos o e o seu e-mail tá bom vai pedir para confirmar a senha depois confirmar o e-mail você faz tudo isso vou varrer aqui ó confirmação em duas etapas a confirmação em duas etapas está ativada você precisa inserir seu pin ao registrar seu número de telefone no whatsapp novamente tá vendo então ó desativar aqui é para desativar mas já estou ativado né mudar pin mudar pin né então aqui se caso você quiser mudar o pin quando depois você tiver cadastrado você pode mudar você colocar um pin aí você vai clicar aqui e coloca uma senha de seis dígitos tá bom não coloque sem a fácil mas coloca uma senha que você vai lembrar você colocou ele pede para você confirmar a senha você confirmar a senha de novo né e aqui ó e aqui ele vai pedir para você colocar o seu endereço de e-mail né o seu gmail aí você vai colocar o seu gmail e depois se não me engano ele pede para confirmar novamente você confirmou depois que você fez isso ó depois fez isso ele já vai aparecer aqui ó mudar pin desativar a confirmação em duas etapas está ativada você precisa inserir seu pin ao registrar seu número de telefone no no whatsapp novamente aí toda vez que porventura o whatsapp ele entender que tem alguém tentando clonar o seu whatsapp ele vai pedir para você digitar essa senha tá bom o e-mail não mas ele vai pedir para digitar a senha então você vai lá ele vai falar ele vai aparecer aí para quem enxerga né é digite o seu pin para confirmar a confirmação aí você vai lá clica digita então bastou você digitar digitar o pin não precisa dar o que né não digitou ele já entra no whatsapp automaticamente então porque que o whatsapp faz isso porque toda vez que ele entende que alguém está tentando clonar o whatsapp hoje o que mais tem é isso aí né esses aproveitadores de plantão aí tentando clonar o whatsapp da pessoa e aí o whatsapp já envia essa mensagem para você poder colocar né para saber se realmente é você que se não for você você não sabe a senha né o e-mail tudo bem o e-mail a pessoa pode até saber mas a senha não aí ele vai pedir para você confirmar com a senha você confirmou a senha tá correta ele já entra direto mas não se não se não for a senha correta ele vai travar vai bloquear aí você vai ter que entrar em contato com o whatsapp que ele entende que não é você entendeu se que se porventura você perder a senha né aí você vai ter que ficar sete dias sem o whatsapp funcionar que aí ele volta ao normal tá bom ele volta ele pede para você digitar e se eu não me engano aqui ele pede para você é colocar tipo um lembrete né o que que você quer que lembre da senha para você lembrar né entendeu você coloca um lembrete também tá bom então é isso aí pessoal espero que esse tutorial tenha sido útil aí para você né e mais uma vez eu peço aí né para você que não é inscrito no nosso canal né se quiser se inscreva aí né ative o sininho compartilha esse vídeo aí com o maior número de pessoas né deixa aí o seu gostei o seu comentário tá bom se caso você quiser fazer parte aí do nosso grupo no whatsapp né aqui estão os nossos contatos ó tá bom então é isso aí pessoal um forte abraço a todos obrigado e fiquem com Deus e até a mais um tutorial e aí